Fala Família Futebol Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha é mano Neymar Júnior voltou a ser elogiado né mesmo o cara estando a mais de seis meses afastado do gramado né ainda é uma referência aí para essa geração dessa vez que elogiou Neymar foi outra lenda né o Buffon que fez história aí na Juventus né o goleirão Buffon ele disse em entrevista coletiva 99,9% jogadores de futebol que eu vi não conseguem fazer o que Neymar faz ele vê coisas que pessoas normais não veem ele tem classe ele dança com a bola é um dos melhores do mundo é mano Buffon aí rasgando elogios a Neymar né um craque mano reconhece o outro né um gênio reconhece o outro é o que acontece aí entre Buffon e Neymar né o goleirão rasgando elogios aí ao camisa 10 da seleção brasileira e também do Al e Lau né Neymar também tem um carinho muito grande aí pelo Buffon né desde lá da época da Juventus né eles também atuaram junto no Paris Saint-Germain